Olá, vamos falar de um criador do Chile, é estreia do Chile em nosso canal YouTube, Criadores de Pássaros do Mundo, um veterinário, criador há muitos anos, Enan Albá, especialista em psittacílio, sempre gostou de psittacílio, hoje tem mais de 20 casais de papagaio, tem mais de 30 araras, agapornes, calopsita, rozelas, neofemas, apaixonado no momento por periquito padrão inglês, está inclusive investindo nesse mercado, bom, tem muita coisa para contar, muita coisa para mostrar, e não se esqueça, dê o joinha ao Enan e inscreva-se no nosso canal. Música 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 Olá, Enan, como está? Tudo bem? Música Estive criando pássaros durante muito tempo, qual importante foi o teu padre nessa eleição? Música Oi Enan, tudo bem? Faz muito tempo que eu criei pássaros, me diz qual foi a importância que seu pai teve nessa escolha. Boa noite e boa noite a todos os do canal de Youtube. Bom, sim, em relação à sua pergunta, meu pai foi, sem dúvida, meu mentor e quem me guiai com essa paixão que tenho até o dia de hoje. Eu acho que ele aconteceu muito também que foram guiados por os pais. Sempre há filhos que heredamos o gosto e a paixão por o que o pai fazia. Assim que sim, começamos criando pássaros de muito pequeno porte, íbamos ao campo, cazávamos nativas chilenas, nidos, fundamentalmente pichoncitos. E o pai era muito amante das aves chilenas. E depois derivamos em tudo o que são citácidos e um monte de aves que temos hoje em dia. Vocês, como veterinários, sempre cuidam bem as suas aves. Qual é a atitude principal que você tem? Você, como veterinário, sempre cuidou muito bem as suas aves. Qual é a principal atitude que você tem? Paul, olha, como médico veterinário, sem dúvida, e qualquer pessoa que se dedique a produzir qualquer tipo de animal, deve dedicar-se e preocupar-se muito da genética. Esta deve ser muito potente, tanto em dinamismo como em estrutura. Também a higiene, o hábitat, onde você aloja as aves tem que ser o adequado. E também, muito, muito fundamentalmente, a nutrição. Se você faz uma boa nutrição, o mais provável é que você vai ter êxito na reprodução e em boas crianças. Esses, para mim, são os temas fundamentais de cuidar da nossa passão. Com essa variedade de espécies tão diferentes que criam, desde guacamaios, tucanos, ninfas, agapones, até lores, qual é a sua preferência? Com essa variedade de tão diferentes espécies que criam, com araras, até tucanos, calopsita, agapones, lores, qual é a sua preferência? Essa pergunta que me faz é realmente a mais difícil, porque, na verdade, me apaixonam muitas espécies, mas, fundamentalmente, se tenho que decidir, são os pericos ingleses, que é uma paixão que estou tendo hoje, nos últimos tempos, os agapones, e os grandes citásidas, os araras, sem dúvida, me encantam. Também me encantam os amazonas, tenho muitos, tenho mais de 20 parejas de amazonas, as neofemas, e talvez deixaria para último lugar as ave australianas, roselas, e os cramers, se me olvidaram os cramers também, muito interessantes. Tchau, tchau, tchau.